Srs. Meados, como é que estamos? Hoje estamos aqui novamente com duas rodas, de vez em quando fica só com uma, mas isso depois vocês vão ver mais para a frente. Estamos aqui com o meu amigo Pedro, que nos... que nos não, que me presenteou aqui com uma KTM, a chefe de segurança, a senhora Melo. Vocês se calhar não a conhecem muito, porque não aparece muito, mas está aqui a verdadeira, oh, trai-nos aqui, trai-nos não, Pedro, aparece aí, uma KTM, que é um avião, mas não é esta a passar, oh. Não, não é esta, é outra este. Este avião anda cá em baixo. Ele deixou-me cá, a moto, dois dias, para eu dar, para tirar a tesão de mijo da moto, pronto. Andei a curtir para caraças, malta. Se calhar o vídeo não vai ser grande coisa, porque, como vocês vão me poder ver, eu às vezes esquecia-me que estava a gravar e só queria curtir, pá, pá. Faz parte, faz parte. Ah, os ângulos da câmera também não ficaram grande coisa e tal, porque, pá, eu, é como vos disse, pá, só queria curtir e esquecia-me que estava a gravar. Resumindo, concluindo e vamos já despachar isto. Pedro, o que é que tens aqui, eu sei o que é que a moto tem, mas explica-nos rapidamente o que é que fizeste aqui a moto e qual é o modelo certo, chutei. Isto, inicialmente, era uma 525 AXC, veio para as minhas mãos num estado um bocado mau, digamos assim. Trazi alguns extras que, na altura, não eram assim, pronto, digamos grande coisa. Eu, entretanto, decidi fazer um projeto, meu, um projeto próprio e acabei por fazer, pronto, isto, o que é que está. Vamos lá aqui mostrar rapidamente. Rodas. Estas rodas. Estas rodas são de uma 690 Duke de 2009, modelo 2009. Arranjei um negócio de ir lá para baixo para, no sul, estava a vender-las e, pronto, na altura tinha partido o cubo de trás e decidi, decidi mudar de aros, raios, digamos assim, para jante. Pinça. Tem uma diferença muito grande. Chutei já que estamos aqui. A pinça. A pinça é uma pinça de 100mm, 4 pistões, da Brembo. Está bastante bem alimentada com a bomba de 16mm também da Brembo e que tem resultados, pá, resultados espetaculares, uma travagem espetacular. Acho que até é travagem demais para o peso da moto. De resto, coloquei aqui estes... Estás aonde? Estás aonde? Já entraste? Já entraste. Estás aonde? Ok. Já entraste também a 600 II Beta Duke. A transmissão, por acaso, é bastante recente. Tem aqui uns pequenos upgrades que já toda a gente conhece, coisas anodizadas e etc. Isto aqui, uns responsos, faz parte, isto não é moto de prateleira, isto é para dar lume. Isto foi um pequeno acidente que eu tive há um mês atrás. A moto que eu mais gostei ou que mais me deu prazer foi estas duas as ponteiras. Como vocês podem ver, acho que fica aqui a traseira mesmo, muito tafísima. São dois acres em carbono e faz milagres. O barulho não é tão ensurdecedor, mas acho que é um barulho muito, muito mais bonito. Mas é top. É espetacular. Para fazer a aplicação... Olha, tem aqui mais uma espécie de... Sim, sim, tem as duas tampas dos filtros do óleo, também anodizado. O depósito em preto, que ele originalmente era laranja. Apliquei-lhe também a embreagem, também brembo. Digamos ao fazer panda com a bomba de travão. Tenho aqui outra, que é o meu travão de trás auxiliar. Isto é para quem anda na roda no ouro, aí? Isto é para quem anda a brincar. Ótica KTM 2008. O guarda-lamas também de KTM 2008. Aqui está o Tocolantes, mandei fazer um gajo muito, muito correiro ali na zona de Vó Longo. Eu acho que não tem página, também não sei precisar. As bainhas mantivem as mesmas. Mesas anodizadas. Também mandei vir de fora e acho que ficaram, perdão, dá outro aspecto à mota. Aqui. Pequenos pormenores em anodizado. Tem ali... Tem o coletor, é praticamente novo. O coletor tem para aí 7 ou 8 meses, mandei vir mesmo da KTM. Não é... Pronto, não é Akrapovic, não é Aros, não é nada, mas... É bom. E tem aqui o Y para fazer a diferença, ou melhor, a bifurcação, para as duas ponteiras. Malta, é assim rápido a apresentação, não tenho muita ciência. Espero que curtam o vídeo. A seguir vão ver o Milton a fazer o que é que ela é feita. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos que eu ainda tentei-me controlar para caraças, mas pronto. Malta, espera que curtam, mais um vídeo de duas rodas. E é isso. Tenho que comprar um brincadeiro permanente. Eu ando a bater mal da cabeça com isto. Está claro. E a culpa é destes gajos. Estes gajos metem-me disto e depois... Já faltou mais. Já faltou mais. Malta, um abraço, fiquem bem. E lume na boa vista. E é isso, desmaiados. Aqui estamos outra vez novamente em duas rodas. Aquecer um bocadito aqui os pneus. Habituar um bocadito à mota. Tentar não abusar muito. A mota não é minha e eu preciso de ajuízo. Mas, pá, quando se anda em duas rodas, a malta que anda em duas rodas sabe que isto... As duas rodas têm muito de bom. Mas tem muito de mal. O mal é sermos sempre... Nós somos o para-choques. O bom é que temos... Oh, pá, sentimos uma liberdade... Pá, que não conseguimos sentir em... Em outra coisa. Nem carro, nem pá. Só para quem anda de mota é que sabe. Muitas vezes não precisa ser uma mota que anda muito. Basta ser uma mota que nos dê prazer de condução. Esta, por exemplo. Tem uma velocidade ponta. Pá, entre os 145-150 km por hora. Não deve dar mais. E já aí... Já numa velocidade muito, muito, muito a exprimir. Uma moto levezinha. Trava muito bem. Muito bem mesmo. Só que... Como tem uma relação... Pá, de caixa. Ou, digamos, uma relação... De transmissão muito curta. Porque ela... Como vos disse ainda agora. Tem uma velocidade ponta. Máximo dos máximos 150 km. Torna-se... Por exemplo, para fazer viagens isto é... Pá... Isto é para esquecer. Agora, para fazer estes passeiozinhos. E para andar na cidade. E para curtir aqui. Numas curvas. Isto é de melhor mesmo. Isto não... Esqueçam. Isto é... Isto é... Isto é de melhor que pode haver. Mas, para quem não está habituado a mudar de mota. Eu já não ando de mota há muito tempo. Ou melhor. Já não ando de mota regularmente há muitos anos. Eu antes... Andava de mota... Todos os dias. E a minha mota era deste segmento. Era a última mota. As minhas... Duas últimas motas. Eram deste segmento. Eram super motais. E as super motais... Tem... Tem este... Não... As super motais neste... Neste segmento. Assim... Desta ciclística pequeninita. Aquelas normalmente são duras como o Caraças. Eu estou aqui a doer-me o cu para Caraças. Parece que tive uma noite com o Cristiano Ronaldo. Deus me livre. Estes... A Carabao Bic em Full Carbono é do melhor que pode haver. Mas lá está. Tem uma resposta do Caraças em baixas. E esta mota para fazer estes trajetos é do melhor. É a super ágil meu. Traba bem. E aí está o nosso amigo CBR Tricolor. Sempre ia mandar aquela pausa. E vim ajudar nas filmagens. Eu ajudo o homem. Para quem não sabe. CBR Tricolor é o homem das duas rodas. Tem feito vídeos comigo. Para quem não conhece. Sigam nas redes sociais do homem. Também. Lico na descrição onde está o canal do homem. E aí está para o que é que a mota foi feita para curvar. Malta. Se eu me calo é porque isto é mesmo. Pá. Isto é meu mundo. Não tem como não gostar disto meu. Isto é. É top meu. Isto é top. Isto é top. O homem. O homem. Já sabem. Se eu saio nas redes sociais com o homem. Também domina a zé. Pá. É bom. Pá. Isto é excelente. Faço. Ao fazer um passeio da mota. Com os amigos. É algo. Top. Pá. Eu não posso dizer mais nada sobre a mota. É que isto é excelente. E isto estes tínhum que experimentar mesmo. Num ém impossível. um passeio a dois e uma filmagem a dois é sempre muito mais fixe até para sermos um casar romântico isto a dois, não me lembra a dois, não me lembra e aí isto a dois, não me lembra 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 assim um vídeo é mais eu a curtir do que outra coisa porque quando ande de moto eu às vezes esqueço-me que estou a gravar e nem sequer falo nada espero que tenham curtido um abraço e fiquem bem e aí e aí e aí